Quem nunca chegou em fazer parte dessa banda, uma salva de palmas para eles. A banda tem função cultural e social junto com a comunidade local e regional. Como incentivadora da insensão e formação musical e desenvolvimento da cidade da América do Sul, a banda tem função cultural e social junto com a comunidade local e social junto com a comunidade local e regional. A banda tem função cultural e social junto com a comunidade local e regional. A banda tem função cultural e comunidade local e regional. A banda tem função cultural e local. A banda tem função cultural e das lugares local e que na música local e raiz. A banda tem função cultural e telep�� persons com a comunidade local e regional. Obrigado.